Música Música Malaika, quero ficar com a malaika Malaika, malaika Malaika, malaika Malaika, vivo cá quente Olha olha neves tiram Entre com um amor e o timma bem SMG, jubi kunda, konje vandu, konakuridi, kukacha Fim, giletong, kutusisa, anju, hara wande, yujizi, kumange, diotong Na kupemba, morning to night, my sister, I am, my reason to return I have a Malaika, 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 Malaika Te fitaka Malaika, 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 Malaika Te mordi, 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 te, baby Te mordi, me gentle, take dost because I am, my reason to return Umm, oh, 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 oh Malaika Malaika